Eu sofri com as lágrimas do meu amor Aprendi a valorizar Quem está comigo até o fim Escutar mais do que falar Dar mais que receber Se voar, se entregar Amar e dar prazer Com as lágrimas do meu amor Aprendi Fazer do meu amor uma princesa Dona do altar da minha igreja Na cama do nosso quarto Que ela seja minha meretriz Na intimidade de um casal raiz Elogio seu cabelo Sua roupa, seu batom Abro a porta do carro O rio bom O mundo vai saber Da sua felicidade Vou te colocar no trono Minha rainha de verdade Errei Sofri Com as lágrimas do meu amor Aprendi Pra valorizar Quem está comigo até o fim Escutar mais do que falar Dar mais que receber Se voar, se entregar Amar e dar prazer Amar e dar prazer Com as lágrimas do meu amor Aprendi Elogio seu cabelo Sua roupa, seu batom Abro a porta do carro E tomo o vinho bom O mundo vai saber Da sua felicidade Vou te colocar no trono Minha rainha de verdade Errei Sofri Com as lágrimas do meu amor Aprendi Pra valorizar Quem está comigo até o fim Escutar mais do que falar Dar mais que receber Se voar, se entregar Amar e dar prazer Com as lágrimas do meu amor Aprendi Aprendi A valorizar Que está comigo até o fim Escutar mais do que falar Dar mais que receber Se voar, se entregar Amar e dar prazer Com as lágrimas do meu amor Aprendi 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 Amar e dar prazer Aprendi 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 Begul